Essa é a nossa audiência pública em defesa da aposentadoria especial para as diretoras, as diretoras da rede estadual do sistema. Também essa audiência pública, esse encontro, está sendo feito para pressionar a Secretaria da Educação pela abertura imediata do concurso de remoção, que ainda não foi aberto. E, primeiro, eu quero chamar aqui as pessoas que farão parte da mesa. Eu quero chamar a diretora Eneida. Está Eneida, por favor. Eneida, vem aqui para a mesa. E quero chamar também a Yara, que é a supervisora de ensino, representação da direção e da supervisão de ensino, por favor. E quero chamar ainda também o professor e diretor de escola da rede municipal de ensino, Edson Gabriel Garcia, que ele vai acompanhar aqui os nossos trabalhos. Pode sentar, vai chegar. Isso mesmo. Edson Gabriel, eu falei que ele é diretor da rede estadual, mas ele é um grande escritor, mais de 70 livros publicados, inclusive na área, na nossa área da educação, de literatura infantil e juvenil. Ele trabalhou na Secretaria da Educação, na assessoria do Paulo Freire, quando o Paulo Freire foi o nosso secretário municipal de educação aqui, juntamente com o Mário Sérgio Cortella. Ele tem muita experiência nisso e vai aqui nos ajudar na condução dos trabalhos. Eu queria dizer o seguinte, o Chico Poli estava, mas ele foi para uma reunião na Secretaria da Educação. E, para quem chegou depois, houve agora uma reunião no Colégio de Líderes e houve uma ótima intervenção de um grupo que participou, que foi até lá, fez uma intervenção muito importante, colocando as razões da luta de vocês pela aposentadoria especial, com todos os fundamentos, sobretudo jurídicos, que são os seguintes. Primeiro, que a aposentadoria especial do magistério é uma garantia conquistada na Constituição Federal. Está lá, Constituição Federal. Segundo, também a Constituição Federal, o capítulo da educação, como vocês sabem, foi regulamentado pela LDB, pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, Lei de 93, 94 e 96. Lá também nós temos essa garantia. E, além de tudo isso, nós temos uma lei aprovada em 2008 e uma decisão do Supremo Tribunal Federal garantindo esse direito. Vocês não estão pedindo nenhum favor para o Estado. Nós estamos lutando para que um direito garantido pela Constituição Federal seja efetivado, seja, na verdade, colocado em prática no Estado de São Paulo para as diretoras e para as supervisoras de ensino. É disso que se trata a nossa luta aqui. Então, é uma luta que tem todo um amparo legal. Eu sempre falo, não é a favor. Nós queremos o cumprimento de um direito constitucional. É só isso. Nós temos vários exemplos de outros entes federativos, outros estados e municípios que conseguiram, até que sem muito esforço. Prefeitura de São Paulo, eu sou diretor da rede municipal de São Paulo, Edson Gabriel também. Eu já fui também diretor de Estado, mas depois migrei para a carreira aqui. Eu sempre trabalhei nas duas redes de ensino, na rede estadual e na rede municipal. Mas depois eu prestei concurso de diretor. Eu acompanhei toda a luta aqui pelo Sinesp, que é o Sindicato dos Especialistas em Educação da Rede Municipal de Ensino, e nós conquistamos. Tem um acordo do Supremo Tribunal Federal e a Prefeitura cumpriu, o que é o óbvio. Muitos municípios já fizeram isso, muitos estados. Mas o Estado de São Paulo tem um parecer da PGE, da Procuradoria Geral do Estado, que coloca aí um óbvio, uma barreira, dizendo que tem que ter primeiro um projeto de lei complementar, uma lei complementar, na verdade, aprovada na Assembleia Legislativa. O que é que nós fizemos? Não haveria nem necessidade, na verdade. Porque, se parecer, nós questionamos, nós já consultamos várias pessoas da área. Não, não há necessidade, é um direito garantido, não tem que existir uma lei complementar para isso. Tanto é que na Prefeitura de São Paulo não tem lei complementar que a Prefeitura cumpre. Você vai chamar a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo tem uma procuradoria muito exigente, muito rígida, tão mais rígida do que a nossa, a PGE. E lá isso passou, e é um direito hoje de todos os especialistas da rede municipal. O fato é que, aqui em São Paulo, vocês sabem, vocês que trabalham nas escolas, e vocês que são servidoras públicas, sabem que todas as decisões da PGE, todas, quase que sem exceção, elas caminham, sempre contrariam interesses dos servidores. Em todos os momentos, eles ficam sempre do lado do governo. Os pareceres são todos pró-governo, o tempo todo. Nós tivemos uma experiência aqui, muito interessante, na gestão do Márcio França. Ficou pouco tempo, mas eu me lembro que, quando ele assumiu, antes dele assumir no governo Alckmin, existia um parecer da PGE, que não reconhecia as faltas médicas, as licenças médicas, como de efetivo exercício para a aposentadoria. Aí o Márcio França sumiu, deve ter dado uma orientação na PGE, e eles mudaram o parecer. Depende muito de quem é o procurador geral do Estado, depende do governo. Então, os pareceres da PGE podem ser alterados, alterados, porque é uma interpretação. Então, eu queria deixar claro isso, que a nossa luta aqui é lógica, é pela aprovação do PLC nº 2, que já foi aprovado em todas as comissões, todas as comissões já estão em regime de urgência no plenário. Ele está, inclusive, na lista, tem uma lista aqui de projetos, de deputados. O nosso é o item nº 13, de projetos prioritários. Então, o nosso está aqui, porque não é fácil aprovar projeto de lei aqui, você tem que enfrentar as lideranças, tem que convencer os deputados. E nós conseguimos, aqui, é o item nº 13 da pauta, que existe de uma relação de projetos que podem entrar no debate. O nosso é o item nº 13. E ele tem, no momento, só três partidos que estão contra a entrada do nosso projeto na pauta. Um é o PROS, que é um projeto novo, que só tem uma deputada, nós estamos conversando com ela. Então, anotem aí, o PROS é a Adriana... Boa, Bo... Borgo. 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 Ela se colocou contra, não sei por quê, porque ela... Entendeu? Estou tentando convencê-la, tirar o partido dela da obstrução. O PSDB, logicamente, o PSDB sempre contra nós, em todos os sentidos, mas ainda esse lá... Não, o PSDB é o partido do Dória. O líder é a Carla Morando hoje, é o Carla Morando. O líder do governo é o Carlão Pignatari, mas a líder do PSDB, seria bom vocês falarem com ela. Com quem vocês têm que falar agora? Vou dar já uma orientação. Com a Adriana Burgos, do PROS, o PSDB, que é a Carla Morando, o Partido Novo, que tem quatro deputados. É o Henrique. Eu falei também com ele, estou pedindo. Nós estamos argumentando, pessoal, dentro da lei, porque tem que entender que tem legalidade aí, não é um favor. Eles falam, mas vai ter um impacto no orçamento. Isso aí não... Privilégios, regalias, o sistema não aguenta tudo isso. Eles falam isso, mas, na verdade, se eles estivessem preocupados realmente com a questão orçamentária, eles estariam se colocando contra a política de desoneração, que transfere 20 bilhões de reais do orçamento estadual para as empresas privadas, para a Sadia, para a JBS, para a Ambev, para as empresas aéreas, que agora elas foram também, tiveram a isenção de uma parte do ICMS, caiu de 25% para 12%, dinheiro do orçamento público. Não vejo nenhuma preocupação desses partidos com essa transferência do nosso dinheiro do ICMS para as empresas privadas. Então, é um discurso falso, demagógico, populista esse, de ataque aos servidores, o tempo todo. Tanto é que eu vi aqui que o Partido Novo, na relação, tem vários projetos de deputados aqui, o Partido Novo, ele se coloca contra quase todos os projetos de lei, mais do que o PSDB. Então, o Novo, eu falei que o PSDB terceirizou, terceirizou a obstrução para o Partido Novo. E eu até falo em debates com o Novo, Partido Novo, que o Novo não tem nada de novo, eles são velhos, é o que existe mais velho, porque eles vêm com a cara nova, são meninos novinhos, mas eles são velhos na pauta que eles defendem, é uma velharia total, eles são neoliberais, Estado mínimo, coisa que o PSDB já fazia, faz, mas aqui parece que essa função está terceirizada para o Partido Novo. Na relação, eu contei aqui, olha, eu grifei aqui, Edson Gabriel, todos os projetos que o Novo se coloca contra, muitos deles são projetos para os servidores públicos, mas eles são em quatro, a gente precisa ter só a maioria para colocar o projeto em votação. E tem a Rede, a Rede tem uma deputada aqui, a Marina Elô, eu falei com ela também, ela falou que está analisando, vai ver com a assessoria dela, então, o que eu preciso que vocês façam? Focar os outros, já estão tudo certo, não vamos nos preocupar com PT, PCdoB, o PSOL, nós já estamos fechados com o projeto. Agora, o nosso foco tem que ser, então, PROS, PSDB, Novo e Rede, sendo que aqui PROS e Rede são duas deputadas, uma da Rede e uma do PROS, então é mais tranquilo, já diminui, e o Novo são quatro. Talvez a gente não consiga, mas se a gente conseguir tirar o PROS e a Rede da Obstrução, ele já pode entrar em debate, eles vão tentar obstruir, mas já vai para o debate, vai para a votação, aí eles vão debater contra, a gente é a favor, aí tem um debate, ele entra em processo de votação. Então, eu queria passar essa informação para vocês, que estão mais na organização, fazendo pressão. Focar agora, então, nesses quatro partidos. Os outros já concordaram aqui em aprovar o projeto. O Podemos, o Avante, o PT, o PSOL, o PSD, PR, PRB, PCdoB, PSB, Patriotas, PP, PDT, todos esses partidos estão com a gente, nós já convencemos, então nós avançamos bastante. São quatro partidos que a gente vai ter que tentar convencer. Eu estou conversando, mas é importante a pressão, a ida de vocês lá foi importante. Todos têm que aceitar, todos têm que aceitar? Não necessariamente todos, mas tem que ter maioria, mas aqui ainda eles estão obstruindo. Precisamos de mais dois, pelo menos. É, para se a gente conseguir aqui dois, já ele já tem uma maioria para entrar. Não significa que ele seja aprovado lá na hora, porque eles podem obstruir, votar contra, mas já é um grande avanço, ele entrar em votação, daí é mais fácil para a gente pressionar. Seria um passo importante. Houve algum comentário depois que a gente... Não, eu conversei com alguns deputados, os que estavam contra, se comprometeram a reavaliar, vão reavaliar, eu vou entregar a eles um documento nosso, um parecer, com tudo isso que eu falei, Constituição Federal, LDB, Lei de 2008 e mais ainda o parecer do Supremo, a decisão, um acordo, na verdade, não vai parecer, é um acordo do Supremo Tribunal Federal. Então, do ponto de vista legal, tem essa questão que vocês colocaram lá, o Poli colocou, que o vice-diretor tem direito, exercendo praticamente a mesma função, de especialista. Então, é uma contradição enorme do ponto de vista legal. Então, é isso, pessoal, pressão em cima deles. Eu queria dizer o seguinte, que nós estamos, uma votação agora, está tendo uma votação, por isso que não tem ninguém aqui, os deputados, não está tendo votação agora, de um projeto muito importante, que nós estamos obstruindo, para que ele não seja votado, que é a privatização do ginásio do Ibirapuera. O Alckmin, ele apresentou vários projetos privatizando, entregando vários equipamentos públicos para a iniciativa privada, o zoológico vai ser privatizado, vai ser discutido daqui a pouco também, o Jardim Botânico, o zoológico, o ginásio do Ibirapuera, que está sendo debatido agora, eu tenho que descer, inclusive, para ir lá obstruir, para votar contra. E vários outros equipamentos, seis empresas, cinco já foram aqui extintas ou privatizadas, ele apresentou um outro, privatizando a Dersa também, e tem outros projetos chegando, com privatizações, é uma coisa, sim, jamais vista aqui, de projetos com privatizações, os presídios serão privatizados no Estado de São Paulo, já tem encaminhamento nesse sentido, e ele anunciou um pacote com 200 privatizações, no Estado de São Paulo, e vários equipamentos. Então, a gente está aqui tentando obstruir essas votações. Então, exatamente nesse momento, o plenário está debatendo esse projeto. Eu até queria, terminando aqui, eu vou pedir para que vocês se dirigam ao plenário, que aí, com a faixa e tudo, que eu vou fazer um pronunciamento, vou fazer uma fala da presença de vocês aqui no Colégio de Líderes, para reforçar a luta, entendeu? Então, se vocês, assim que terminar o encontro aqui, a nossa audiência, é só atravessar o corredor, é do outro lado, é a próxima porta ali. Depois do corredor, vocês podem entrar com as camisetas, é importante isso, porque hoje já deu um efeito de sensibilizar. Quem já estava apoiando, ficou com mais convicção ainda, entendeu? E quem não estava apoiando, se comprometeu a revisar a posição. O PSL, que nem apoia, nem defende, ficou fora aquilo. Eu falei com a pessoa que estava substituindo o líder, o deputado Castelo Branco, ele se comprometeu, ele falou que vai defender. Ele falou, eu vou defender. Se ele defender, ele traz 15 deputados. O partido dele tem 15 deputados. Olha, então vai ajudar bastante. Ele se comprometeu, ele foi convencido pela ida de vocês lá. Eles não estavam nem a favor, nem contra, estavam neutros, não. Então, ele falou, eu vou convencer a minha bancada a apoiar o projeto de vocês, porque eu vi que tem apoio legal, é legítimo, é justo. Então, trazendo o PSL, daí fica mais fácil, desculpa. Entenderam? Então, é isso, pessoal. A nossa luta é essa. Isso pela aprovação do PLC nº 2. Mas nós também estamos trabalhando em uma outra frente de luta, que é a revogação, a mudança do parecer da PGE. Nós queremos a modificação. Eu pedi uma audiência com a nova procuradora-geral do Estado, da PGE, e assim que ela der a data, eu vou com vocês montar uma comissão para a gente ir até ela também. Se ela muda o parecer, se houver uma mudança do parecer, daí não precisa nem da lei mais. Porque quem pede uma lei complementar é o parecer. Se muda o parecer, daí vira um direito automático. A lei é auto-aplicável, então não há necessidade de lei de nada. Eles podem falar, mas esse projeto de lei tem visto iniciativa, porque é um projeto do parlamento, tem que ser do executivo, não tem problema. É só o governador encaminhar um PLC aqui, que a gente retira o nosso, para que o governo seja votado. Nós não queremos autoria. Eu retiro imediatamente da pauta de votação, a gente engaveta o nosso para votar o do governo. Então, a questão da autoria. Mas, na verdade, isso não existe, porque nós já temos um precedente, vocês sabem, uma jurisprudência que nós aprovamos no ano passado, o quê? O PLC nº 1, que trata do mesmo direito, a aposentadoria especial para os professores readaptados. O projeto foi aprovado em todas as comissões, como o de vocês, requerimento de urgência, os professores readaptados vieram aqui, foram ao colégio de líderes como vocês, o Edson Gabriel acompanhou muito essa luta, inclusive ajudou a organizar uma associação de professores readaptados do Estado de São Paulo, e o projeto foi aprovado e, mais, foi sancionado pelo governador. É lei no Estado de São Paulo, é uma lei sancionada. Então, não teve vício de iniciativa, entenderam? Então, tem aí uma jurisprudência. Ou seja, só resumindo aqui, as condições estão todas dadas para que vocês tenham êxito nessa luta. A nossa luta agora é pressão política em cima dos deputados e da PGE nesse momento. E, por fim, pessoal, a remoção também. Nós já entramos em contato com a Secretaria da Educação, estamos pressionando, estou levando o caso para a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e já fiz vários pronunciamentos na tribuna e pedi para que as cópias fossem enviadas ao governador e ao secretário da Educação para que haja abertura imediata do concurso de remoção, tanto para vocês como também para o quadro de apoio escolar, que é um direito, é um absurdo o que eles estão fazendo. Então, é isso, pessoal. Em algum momento eu vou ter que ir para lá. Estou sendo monitorado aqui pela nossa assessoria lá, que está acompanhando o projeto. Mas eu vou permanecendo até onde eu puder aqui com vocês. Mas, na minha ausência, o Edson Gabriel vai coordenando aqui os trabalhos. A audiência está sendo transmitida ao vivo, pela TV Web, da TV Assembleia. Já tem muita gente do interior acompanhando, porque é difícil vir aqui, é longe. Eu sei que foi muito difícil para vocês, principalmente quem veio do interior. Até parabéns pela mobilização, pela força que vocês estão tendo nessa luta. E também haverá a publicação de uma matéria no Diário Oficial, aqui com as principais intervenções de vocês e os principais encaminhamentos ao término do nosso encontro, da nossa audiência. Então, eu vou passar a palavra para a Yara, para a Ineida, para que vocês possam falar. Depois a gente abre para todo mundo falar. A palavra aqui será franqueada a todas as pessoas presentes, para que vocês coloquem sugestões, críticas, enfim, façam considerações sobre o movimento. Está bom? Quer falar, Yara, primeiro? A Yara falou, fez uma boa intervenção lá hoje. Boa tarde. A gente já vem tentando, temos um grupo regional no WhatsApp. Na verdade, nós nos encontramos de forma virtual, porque estamos distantes. Mas no grupo virtual tem dois, a Ineida tem dois grupos, não é, Ineida já? Nós temos. Não, enfim, ela é administradora. Nós do grupo, é, o nosso grupo tem dois. Isso, do Estado. Daí nós abrimos um outro na região. E é importante que cada região crie um também, porque vai repassando as notícias, mas também vai fazendo o trabalho regional. A lição de casa, vamos dizer assim. O que nós tentamos lá? Nós somos supervisores da diretoria de Piracicaba, Então, todas as cidades que pertencem à diretoria de Piracicaba, elas foram visitadas na Câmara dos Vereadores por um grupo nosso, cada vez vai alguns. A gente reveza, assim, não é? Hoje, quem vai? Fulano, Beltrano, Ciclano. Sempre está uns quatro ou cinco. Então, nós conseguimos uma pessoa da cidade que fala com o vereador, pede a moção de apelo. Aí, no dia da votação, nós vamos lá. E muda tudo quando a gente entra na Câmara dos Vereadores, seja o lugar que for. Eles já ficam estranhos quando vê aquele grupo entrando, e sentamos lá e querendo já saber do que se trata. Então, quando chega a moção de apelo, eles fazem normalmente até discursos, defendem o magistério, porque é gozado isso. No discurso, todo mundo defende o magistério. Na prática, a gente está aqui, morrendo para conseguir, com 30 anos de contribuição e 50 anos de idade, ter direito à aposentadoria. Mas é assim, é só com movimento mesmo, é só com pressão, é só com participação. E o que eu sinto na nossa região é que tem, assim, 10, 12 mais ativos. Tem um monte que participa virtualmente, que torce pela gente, mas que ainda falta coragem, porque não é fácil. Estar aqui é deixar as atividades, é ter que dar falta abonada, TRE. A gente faz todo tipo de negociação. Também muda dias de convocação, porque com o MMR, que todo mundo deve conhecer, nós estamos o tempo todo também sendo chamados. Então, a gente entende que muitos que não estão participando também estão muito atarefados. Só que o problema é que a gente se ocupa tanto do trabalho e não cuida da gente mesmo. E aí, o que acontece? A gente precisa estar aqui implorando que um PLC que está há seis anos nesta casa entre na pauta e aí a gente ouve aqui o deputado dizer, olha, falta ainda, quatro partidos ainda não se convenceram. Então, a gente pensa, quais serão nossos próximos encaminhamentos? Porque nós, por exemplo, lá na nossa região, já fomos em todas as cidades, já conseguimos a moção de apelo, já protocolamos um abaixo-sinado. Temos mais de 20 moções de apelo aqui já protocoladas. E ainda não deu. Então, nós não vamos parar. Mas aí a gente tem que pensar. O que é o próximo? Então, eu penso que é assim, PSDB. Acham que porque é o partido Dória, talvez é o mais difícil, mas na minha cidade o prefeito é PSDB. E é na porta dele que nós vamos bater, porque ele é bem influente. E nós vamos tentar. Porque nós temos que tentar o tempo todo. Nós temos que dizer o tempo todo que nós somos professores, que as nossas funções são iguais às dos professores. Nós fazemos mediação de conflitos o tempo todo, de mais do que de uma classe, de uma escola inteira. Nós trabalhamos de merendeiro, de agente de organização, de agente de serviço, porque não tem mais funcionários nas escolas. O supervisor está em todas, porque cada vez que uma escola bomba num jornal, ou no Fantástico, é o supervisor que tem que ir lá, como se ele fosse SWAT, comando tático especial, tem que resolver. Então, assim, a supervisão hoje em dia não é fiscalização, a supervisão é parceria. E nós estamos juntos em tudo. Nós estamos no planejamento, nós estamos na análise do desempenho dos alunos, nós estamos nas ações que vamos fazer, e agora nós estamos também juntos nessa luta pela aposentadoria. E também não é possível que as pessoas que são designadas e são substitutos tenham um direito que quem passa no concurso não tem. Então, passar no concurso passou a ser um castigo. Entendeu? Enfim, eu acho que a gente está aqui junto para combinar alguns outros encaminhamentos possíveis. Aquelas regiões que ainda não conseguiram as moções de apelo, tentar conseguir algumas. Quem ainda não fez abaixo-sinado com os pais, tentar fazer o abaixo-sinado. E, no nosso caso, nós vamos bater na porta dos vereadores que são desses partidos que o deputado está falando. Porque eles têm portão aberto aqui. Então, nós vamos ver quem é do PSDB, quem é da rede, quem é do novo. Talvez, com muitos, não consiga. Mas nós vamos dizer para cada um o que nós fazemos todos os dias e por que a gente merece. Então, eu acho que é isso. A gente está aqui porque a gente está junto. Então, Yara, Supervisora de Ensino, vou passar a palavra para a Eneida agora, diretora de escola, que tem feito aí uma grande mobilização, principalmente no interior. Deputado, em nome de todo o grupo, nós queremos agradecer sinceramente toda a dedicação que o senhor está tendo com o nosso problema. Eu fico imaginando, às vezes, lá na minha cidade, o que seria da gente, porque com uma luta tão difícil dessa, se a gente não tivesse esse apoio, todas as suas orientações. Então, eu quero reforçar, porque a gente comenta lá no grupo. Então, eu quero reforçar, deputado. Muito obrigada. Porque, além do senhor ter pensado na gente, o senhor está aqui lutando com a gente. Pessoal, hoje eu fiquei... Hoje eu me senti dentro da escola, dentro de uma sala de aula, naquele momento, lá na sala do Colégio de Líderes. Foi muito triste ver deputados olhando para celulares, demorando para olhar para a gente. E eu fiquei pensando se nós somos valorizados. porque foi apresentado. Nós éramos educadores. Que tempos. Está na hora de a gente sair mesmo. Está na hora de a gente ir tentar cuidar um pouquinho da nossa vida, porque os ideais estão se perdendo. E para a gente, que pegou todo esse tempo de luta, tudo que nós passamos, ver que agora a coisa está se transformando dessa maneira, o ser humano está sendo desvalorizado, os profissionais estão sendo desvalorizados, não só nós. Os professores também estão em uma situação muito difícil. Mas a gente não pode desistir. Somos poucos. É verdade. Dá para perceber pela atuação no grupo, quem participa, quem fala. Ali, de comparecimento, de estar preenchendo o local ali no grupo, nós somos mais de 257 em um grupo e mais de 70 em outro. E ainda tem, assim, repete, somos poucos que comparecem no local. Mas somos... A nossa luta não é pequena. Se a gente considerar que dentro de cada escola ou dentro das diretorias de ensino tem muita gente esperando, torcendo para que a gente consiga, a gente não pode desistir. Porque não é porque eles não conseguiram comparecer por vários motivos que eles não estão conosco. Eu acredito que hoje todos eles, de alguma forma, ficaram pensando como é que vai ser lá, como é que vai ser lá, como é que vai ser lá. E eu acredito que eles estão ávidos por algumas notícias nossas. O deputado Janazi falou sobre o problema desses quatro partidos. Nós vamos divulgar bastante, vamos pensar numa estratégia de contato com eles, inclusive com o Partido Novo, eu tentei falar, eu tenho uma resposta, não foi com o próprio deputado, porque se entrar no Facebook deles, do deputado Enri, Enri, tem um WhatsApp lá. Você clica lá, você consegue falar com os assessores. Então, eles me disseram o seguinte, a resposta foi a seguinte, que o sistema não aguenta mais manter privilégios. E a gente precisa explicar que nós não estamos pedindo privilégio nenhum, não é um privilégio querer ter o mesmo direito da carreira que a gente começou. Não é privilégio. Aos 19 anos, o dia que eu pus o pé dentro da escola, que eu não pensava que iria me tornar uma diretora, iria prestar concurso como diretora nem nada, que eu abracei a carreira do magistério, eu imaginei que fosse uma carreira justa e igual, que o diretor tivesse a mesma equipe. Nós trabalhamos no mesmo local, enfrentamos os mesmos problemas, como que isso é diferente. Eu não consigo enxergar em outra profissão essa diferença. Então, quer dizer que o presidente, se deputados tivessem cargos efetivos e tudo mais, então, o presidente da Alespe, ele não teria o direito de se aposentar como um deputado normal, não colocando que a gente está... Mas, na hierarquia, estamos acima dos professores hierarquicamente, mas o nosso diploma é igual ao deles e tudo mais. Começamos como professores, então, não faz muito sentido. E, nesses contatos que nós tentamos ter com os deputados, o que a gente percebe é a dificuldade dos assessores, porque é muito difícil falar com os deputados, a dificuldade nossa é explicar que nós não estamos nos referindo à reforma da Previdência, que é isso que até a Yara falou lá no Colégio de Líderes, porque eles acham que a gente está querendo um privilégio antecipado até, considerando a reforma da Previdência, que a gente quer manter o nosso direito à aposentadoria especial. Então, a gente já começa explicando que a gente nem tem, está tentando ter, e é aí que a conversa começa. Mas é bem difícil. E hoje, eu estava pensando, estava conversando até com a Solange, eu mostrei para ela, a procuradora-geral do Estado se chama Lia Porto Corona, e eu localizei o Facebook dela e mandei uma mensagem privada, restrita, no inbox dela, e até hoje ela não visualizou, mas é aquele trabalho de detetive, eu queria saber se aquele era o Face dela. e lá eu fui nos meus amigos, eu listei os amigos dela, tem várias pessoas que trabalham na Procuradoria Geral do Estado. Como as nossas ações são muito dessa forma, a gente pressiona virtualmente, a gente entra em contato através das redes sociais mesmo, então, a gente vai repassar para vocês no grupo, e vamos triplicar as mensagens, mas eu perguntei agora para o deputado Janazzi, como nós poderíamos entrar em contato com a PGE, porque é o plano A e o plano B. O A consegui aqui na Alesp, e trabalhar com o B, que é mobilizando também a PGE, porque até com a fala da professora Micida no grupo, o que eu percebi, talvez, que é o entrave da nossa situação, foi na criação do plano de carreira. O plano de carreira nos dividiu, nos colocou a classe de especialistas, suporte pedagógico e a classe de docentes. Então, o entrave está ali, e o plano de carreira, a 836, é uma lei complementar. Então, talvez, quando a Procuradoria Geral do Estado fala que precisa de uma nova lei complementar, ela está se referindo ao plano de carreira. E mexer com o plano de carreira é bem complicado, que foi a lei, foi em 1998, quando fizeram o nosso plano de carreira, que nós perdemos o direito da aposentadoria. Várias legislações mais recentes nos colocando com os mesmos direitos, mas que o nosso plano de carreira mantido como está nos tira o direito. Então, de fato, bem complicado a situação. Mas, de tudo ainda que penso, no pouco que conheço, a questão política ainda é a que mais dificulta. A gente não consegue entender. Eu me sinto desvalorizada, como diretora. Eu fico me perguntando, mas por que eu não tenho o direito? Nem dentro da escola os professores sabem que a gente não tem o direito. conversem com eles, nem eles conseguem entender por que nós não temos o direito. Eles acham que nós temos. Porque o nosso trabalho não é tão diferenciado assim. Embora nós sejamos superiores imediatos aos professores, eles entendem que nós estamos com eles o tempo todo. Nós somos iguais. O nosso dia de diretor não é... Nós somos cumprimentados pelo dia dos professores. Então, eu acho que é tão absurdo isso que aconteceu, mas nós vamos lutar, vamos continuar, não podemos desanimar, temos que somar, procurar todo mundo mesmo, para que a voz se torne forte, chegue a cada canto. É superinteressante quando a gente chega para conversar e se apresenta dizendo assim, olha, nós somos um grupo de todas as regiões do Estado. Hoje mesmo, na hora que nós fomos no gabinete do deputado... Qual o nosso nome? Não, do... Deputado José Américo. Isso. Na hora que a gente estava conversando com a assessora do deputado José Américo, que eu peguei o celular e disse assim, olha aqui, mostrei para ela todos os DDDs lá que tem do grupo, quando você vai em dados do grupo, você consegue ver todos os membros do grupo, que você vai mostrando a lista, assim, DDD11, só de membros de São Paulo, 75, de DDD11, 75 membros, né? E das outras regiões. Então, isso, eles sabem. E a gente pede uma forma de... de que eles comprovem esse compromisso que eles estão assumindo com a gente, né? Nós pedimos um vídeo, nós pedimos um áudio, nós pedimos uma resposta escrita, porque a gente quer... A gente quer depois mostrar. A gente sabe diferenciar quem nos apoiou e quem não nos apoiou. E nós vamos, uma hora, tomar uma decisão em relação a isso. Então, precisamos fazer, vamos continuar, vamos lutar, talvez a gente venha de novo e vamos chamar o pessoal para nos acompanhar e a gente vai conseguir. Estamos... Olha o quanto nós caminhamos. Em fevereiro, quando nós viemos aqui, praticamente nós não tínhamos nada. Hoje nós voltamos para sermos recebidos pelos líderes da Assembleia. Muito bom, gente. Muito bom. Isso é trabalho de todos nós. não é de uma pessoa, não. É de todos nós. Muito obrigada. Eu sou muito feliz de ter conhecido todos vocês. Nossa, eu não me sinto... Eu não me sinto abandonada em Monte Azul Paulista, uma cidade pequena. Eu sei que tem vocês junto comigo. Obrigado, Neida. Nós sabemos, viu? E dá muita força também. A rede é imensa. Nós participamos da maior rede. E olha a dificuldade que nós estamos tendo. Nós somos muitos e a gente ainda tem dificuldade de se reunir, tem dificuldade... Tendo que se todos nós abrimos a nossa boca, os nossos problemas são os mesmos, as nossas dificuldades são os mesmos, os nossos medos são os mesmos, a nossa necessidade são os mesmos. E a gente isolado na nossa escola, sem saber quem que vai aparecer para a gente ajudar. Então, é a melhor coisa. A luta é árvore, a gente quer se aposentar logo. Mas a companhia é a melhor coisa que tem. Com certeza. Olha, a gente entende perfeitamente porque nós somos também diretores de escola. o Edson e eu. Nós temos mais no nosso mandato ainda mais um diretor, que é o professor Antônio. Somos em três diretores de escola no nosso mandato e todos, a maioria, é da rede ou municipal ou estadual. Temos vários professores da rede pública de ensino. Então, a gente conhece profundamente a escola pública, seja a rede estadual, seja a rede municipal, seja, nós conhecemos o chão da escola e, sobretudo, o papel da diretora, do diretor de escola. Antes de passar para o Edson Gabriel, queria dizer que nós marcamos esse encontro aqui muito em cima da hora, porque quando eu recebi a autorização, quando o nosso requerimento foi aprovado no Colégio de Líderes, já era muito simples, eu avisei nele, em cima da hora também, não deu tempo de fazer mobilização. Nós até falhamos na comunicação com as entidades, nós não conseguimos conversar nem com o Aldemo, nem com a PASE, mas eu quero registrar o seguinte, a PASE, embora não esteja presente aqui, está apoiando o movimento, ela só não foi convidada por falha de comunicação nossa, porque nós estamos aqui com várias demandas e lutando contra as privatizações o tempo todo, então, o nosso mandato está nessa trincheira de luta, mas a PASE, eu quero registrar aqui que a supervisora, a presidente Rosângela, apoia o tempo todo esse movimento, da outra vez, eles mandaram representação, enfim, a gente conta com o apoio, sem dúvida nenhuma, nessa luta, nós estamos todos irmanados, a PASE, Aldemo e nós, aqui não tem divisão nesse momento, porque nós estamos perseguindo aqui o mesmo ideal, e dizer também que eu fui ao Ministério Público Estadual, que eu saí com essa tarefa da outra vez, vocês lembram? Eu fui ao Ministério Público, mas nós não tivemos êxito, eu falei com o procurador de justiça, o Silvio Marques, conversei com ele, até fui com o Marcel, nós ficamos desanimados, desanimados não em relação à pauta aqui, mas ele disse o seguinte, olha, eu não posso entrar nessa causa porque o MP não entra numa questão de corporação, de servidores públicos, então não é o nosso papel, ele entendeu a legitimidade, falou, não, vocês estão cobertos de razão, mas que o MP não faria nada nesse sentido, que não era uma atribuição do MP pegar essa causa, embora tenha argumentado, eu falei, mas é uma afronta à legislação, à Constituição Federal, à LDB, ele falou assim, mas aí o MP não vai fazer defesa de servidores públicos, nós não podemos fazer isso, não é nossa prerrogativa, ele argumentou, então, aí nós praticamente desistimos, porque ele é um promotor muito ativo aqui no Estado de São Paulo, a gente conhece ele há muitos anos, de combate à corrupção, a pessoa séria, mas ele falou, eu queria muito ajudar, entendo que é legítimo o que vocês estão reivindicando, mas o MP não tem legitimidade, então, a gente tem que seguir esse caminho da PGE mesmo e tentar aprovar o projeto aqui. Então, eu nem falei com vocês, porque eu queria falar isso pessoalmente em relação ao MP. E em relação ao Partido Novo, que é o que mais tenta obstruir os projetos dos servidores, não é só em relação a vocês, como eu disse, em todos, na semana retrasada, nós tivemos um embate com eles, com os deputados do Partido Novo, na Comissão de Educação, da qual eu faço parte, eu sou membro da Comissão de Educação, entrou um projeto também da minha autoria para os agentes de organização escolar, que vocês conhecem muito bem. E eles colocaram o seguinte, que também haveria impacto no orçamento, que eles estavam preocupados, eu falei, olha, isso não vai dar impacto nenhum, os agentes de organização escolar têm um salário de R$ 900 por mês, é o que sobra para eles, com os descontos e tudo, é um salário inferior ao salário mínimo regional do Estado de São Paulo, que está em R$ 1.220, alguma coisa assim, não é, Edson? Então, eu falei, não tem impacto nenhum, então, até eu falei, isso é uma vergonha, é uma covardia vocês falarem, isso é um ato de covardia vocês obstruírem um projeto de lei que vai beneficiar os agentes de organização escolar. Então, eles estão em obstrução a todos os projetos, até para vocês não se espantarem, que não é nada pessoal contra vocês, é uma orientação geral que eles têm, mas eles são em quatro, se a gente conseguir maioria, a gente supera esses quatro votos e esse partido que está nesse momento, como eu disse, eu até passei para a Eneida aqui a lista dos partidos, até anotei, você pode depois passar para todo mundo, acompanhar, você viu que olha, novo, olha, novo, contra, tudo contra aqui no meio, está vendo? Mais do que o PSDB, entendeu? Então, para vocês não se preocuparem muito com isso no sentido de desanimarem com o novo, talvez a gente não consiga mesmo convencê-los porque faz parte de uma orientação do partido, eles querem privatizar tudo, aquele Amoedo deu uma entrevista recente, eu vi na imprensa, ele falou que o ideal seria privatizar todos os serviços públicos, todos, sem exceção, então, imaginem qual que é a ideologia deles, entregar todo o patrimônio público para a iniciativa privada, eles têm um fetiche pelo mercado, pela iniciativa privada, é um fundamentalismo quase que religioso, que o mercado vai resolver tudo, só que eles entregam uma boa parte do orçamento estadual para as empresas privadas, aí eles desconversam, então, é pura hipocrisia e demagogia, eu tenho criticado isso na tribuna, viu, no Partido Novo, na Comissão, isso aí, nós não engolimos, mas só para vocês saberem, então, a Secretaria da Paz também está na luta com vocês, o Poli veio hoje, fez uma boa intervenção, uma ótima intervenção, o MP não vai comprar essa briga, não adianta, eu entrei com a representação, aí pedi a audiência para começar, para pedir para eles receberem vocês, ele falou, vou arquivar que eu não tenho prerrogativa, vocês estão no lugar errado com o ponto de vista de ajudar vocês, não vai para a PGE, entenderam? E o Partido Novo, é o que eu queria falar, para vocês, vou passar para o Edson Gabriel, diretor e escritor, depois a gente ouve vocês, todo mundo vai falar. Eu tenho o maior prazer de trabalhar na equipe do Genásio, a gente já se conhece há bastante tempo, e desde os tempos que éramos diretor de escola da carreira do ensino municipal, e desculpa, boa tarde para todos e para todas. A gente é tão, aqui o cotidiano nosso é tão, que às vezes você encontra alguém, sete e meia da manhã e você já acha que já estava trabalhando com ela e esquece de falar bom dia. E é um prazer, porque a dinâmica do nosso mandato é essa que o Carlos apresentou um pouco para vocês, essa coisa assim de entrar de cabeça em tudo, principalmente naquelas causas que não tem ninguém mais que entra, só o Genásio que entra e junto com ele toda a sua equipe, e a gente tem conseguido algumas coisas, tem conseguido algumas vitórias que às vezes pareceriam no início coisas impossíveis. Eu me lembro também da minha história de bastante tempo atrás, aliás é bastante tempo atrás, eu quero dizer a vocês que hoje, especificamente hoje, eu estou fazendo aniversário de 70 anos, 70 anos, e já deveria estar numa festa junto com os meus filhos e estou aqui com vocês por pedido do Carlos, porque não dá para não estar quando ele pede alguma coisa para a gente, mas nesses 70 anos eu já vivi alguma coisa, já interessante, eu me lembro lá muito, muito tempo atrás em que eu participei e causas impossíveis e ajudei a fundar, eu assinei a ata de fundação numa mesa com 20 e poucos educadores, ajudei a criar o que hoje é o maior sindicato de educadores de redes municipais, que é o Simpem, que começou de nome a PEM, depois o Jânio quis acabar com ele, quase acabou, depois a Irundina entrou na prefeitura e nós nos recuperamos e o Simpem hoje tem cerca de 60, 70 mil associados e é um exemplo de luta e até porque o ensino municipal ele é menor e a gente consegue ter uma organização um pouco mais próxima, mais imediata e tal, do que a rede estadual que é muito longa. Eu participei, nós enfrentamos depois uma greve com o Jânio também, uma coisa muito complicada. Eu participei, o Carlos lembrou de uma outra luta que parecia perdida que a luta dos professores readaptados que se assemelham um pouco na natureza com a luta de vocês e que uma das coisas que eu me lembro nesse mesmo auditório aqui falando para o pessoal era o seguinte, e eles são especialistas em lamentações ou eram e eu dizia, gente, chega de lamentação, arregaçar as mangas, esticar os braços e partir para a luta. Eu falei diversas vezes e ainda de vez em quando hoje eu ainda falo para eles. E nós conseguimos criar uma associação pequena, as Prespe, a associação nós, porque eu quase que sou membro, sou membro titularíssimo, readaptado, e com muito prazer porque como diretor de escola eu tinha uma história de tratar bem o professor readaptado. E a gente hoje tem essa associação deles crescendo, é uma associação que marca a presença, que vai e tal, a partir de um movimento inicial em 2013 ou 2014 nesse auditório aqui. Então, dizer para vocês, lembrar um pouco dessa coisa, há uma dificuldade sim de mobilizar as pessoas, com certeza, mas é possível, é possível, hoje parece que cada vez um pouco mais difícil de mobilizar, mas é possível, você começa pequenininho e as coisas vão crescendo, as coisas vão acontecendo e de repente a gente tem um grupo em torno de alguma coisa. E os políticos, os políticos todos, eles trabalham sob pressão, eles têm medo de pressão, todos eles, têm medo de pressão. Juntou meia dúzia de pessoas e chegou perto para conversar, já muda o posicionamento. Vou dar um exemplo para vocês, recentíssimo, deste final de semana. No sábado, eu recebi uma mensagem pelo Facebook do Janás, o Janás estava em Guaratinguetá, conversando com outro grupo de professores, e eu passei para ele no domingo. E ele entrou em contato, em Tabom da Serra, aqui perto, não sei se tem alguém aqui de Tabom, próximo de Tabom, Tabom da Serra aprovou esse famigerado projeto Escola Sem Partido. Aprovaram lá, acho que na quarta ou quinta-feira, e aí o Janás entrou, eu passei o telefone da professora, ele entrou em contato, falou, conversou com ela, já na segunda-feira, ontem, nós estivemos lá e conseguimos, com a entrada dele, conseguimos reverter e o prefeito, que havia sancionado o projeto, revogou o projeto. Porque eles, e porque teve, inclusive, uma movimentação lá. Então, os políticos, de um modo geral, têm muito medo de movimentação, têm muito medo de todo tipo de movimento e de gente. Tem medo de gente, tem medo do povo. Talvez por isso, persigam tanto o professor Paulo Freire, que tinha, dentro do espectro dele de filosofia da educação, ele tinha umas coisas interessantes, quando ele dizia que a classe do professor é formada por alunos, a classe do diretor de escola, o diretor tem uma escola, ele é docente, a classe dele são os professores, como a classe do supervisor é formada pelos diretores. E a gente tem uma função docente, você está ensinando e aprendendo, cada um que seja a sua colocação, a sua participação, o seu olhar. Dessa estupidez, que é, eles vivem fazendo isso, a gente sabe, porque tem um aspecto muito grande aqui no Facebook do deputado, que é essa coisa de nos vermos como inimigos dentro da escola. o que as pessoas reclamam do diretor, reclamam do outro, porque nós somos jogados uns contra os outros e às vezes nós nos vemos erroneamente como inimigos, quando na verdade nós teríamos que ser uma classe só, nós somos uma classe. A gente teve uma experiência no governo da Irundino, Paulo Freire e o Mário Sérgio secretários, de tentar fazer uma carreira só, mas a gente teve alguns problemas e não conseguimos levar isso para frente. Mas quero dizer para vocês, encerrando a minha breve fala, que é difícil um movimento, não é fácil você regimentar as pessoas, não é fácil envolver as pessoas, mas eu acho que é assim que a gente consegue. Eu tenho certeza, eu nunca vi por conta dessa questão de vocês, tanta gente junto numa terça-feira à tarde, nunca vi, a gente às vezes recebe um aqui, outro ali, um que reclama, um que escreve e tal, é a primeira vez que a gente vê com um agrupamento dessa magnitude. Então, daqui a pouco, quando o Janás passar, para que eu coordene um pouco o encaminhamento aqui, a gente volta a conversar, mas de uma forma até mais objetiva e mais breve para fazer os encaminhamentos e para vocês também, nesse número grande, e para a tribuna, para o Janás apresentá-los, apresentá-las e tocar o barco adiante. Eu acho interessante vocês ficarem com o contato nosso do gabinete e a gente vai tentar ter com vocês, ter representantes de vocês, para que a gente possa também rapidão manter contato e vocês conosco para a gente fazer essa via de mão dupla e ter alguém no mandato, além do deputado, como referência para receber as coisas, para encaminhar. Então, é isso, boa sorte. É possível, sim. Acho que nós estamos aqui para dizer que é possível e a história de cada um de nós mostra que a luta é viável e é possível. E boa sorte para todos nós. Só antes de passar para vocês falarem e a gente depois se dirigir ao plenário, eu queria só fazer um convite para vocês que tem a ver com a aposentadoria também. Nós estamos realizando um grande debate aqui em São Paulo na sexta-feira à noite. Eu sei que vocês... A maioria daqui. A maioria daqui da grande São Paulo, quem estiver aqui, muito importante. É um debate contra a reforma da Previdência, contra a PEC 6, essa PEC do Bolsonaro, que vai acabar com a aposentadoria. Vocês sabem, se ela for aprovada do jeito que está, não haverá mais aposentadoria especial, inclusive, porque se hoje uma professora da rede pública de ensino se aposenta com 50 anos de idade, com 25 anos de contribuição e um professor com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, se a reforma do Bolsonaro for aprovada, do jeito que está na PEC famosa, a PEC 6, eu li, eu estou horrorizado com aquela PEC, ela acaba com a aposentadoria no Brasil, não só com a nossa, com a aposentadoria especial, porque daí você, a professora, vai se aposentar com 60 anos de idade e para ter a integralidade dos vencimentos com 40 anos de contribuição. É um absurdo. e não tem regra de transição da PEC 6, porque é chocado, não tem regra de transição, se falta um dia para você se aposentar e a PEC for aprovada antes, você vai trabalhar mais 10 anos na sua vida, é um absurdo, é um crime contra vários setores do funcionalismo público, dos trabalhadores, a PEC 6 ataca a aposentadoria rural, ataca os benefícios para quem ficou inválido, para quem é deficiente, para os idosos, ataca sempre os mais fracos. Nós vamos realizar uma grande audiência pública, eu sei que muita gente não pode participar, mas a gente vai transmitir ao vivo pelo Facebook para vocês acompanharem, nós estamos trazendo aqui dois especialistas para falar, uma é a Maria Lúcia Fatorelli, que é auditora fiscal da Receita Federal, conhece tudo do orçamento público, do PIB, é especialista nessa área e ela comanda também a coordenadora da Auditoria da Dívida Pública e ela desmistifica, desmonta essa farsa da reforma da Previdência com boas argumentações. E também o economista Eduardo Moreira, que é um economista que ele era banqueiro e ele fala como que funciona o processo, ele rompeu com o sistema financeiro e ele conta todas as maracutaias do sistema financeiro e ele mostra como essa dívida pública ela é falsa, ela é um instrumento de corrupção, de transferência de dinheiro público para as empresas privadas, e sobretudo para os bancos, para os rentistas da dívida pública e que essa reforma da Previdência é uma reforma encomendada pelos bancos e pelas empresas privadas de Previdência que querem abocanhar o fundo previdenciário dos trabalhadores do Brasil. Ou seja, é a capitalização que está sendo colocada hoje e se ela for introduzida, então, vocês, todos nós, nós vamos ficar reféns dos bancos, você não vai mais contribuir, não é o Estado que vai gerir a sua carteira previdenciária, vai ser o banco, o banco ou uma empresa privada, o Estado não vai garantir mais nada para você. e se daqui a 20 anos o banco entra em falência ou se ele quebra, você perde tudo, você não tem nenhuma garantia e tem muitos golpes. Eu conheço várias empresas já que estão funcionando de Previdência privada e elas quebram e o Estado não se responsabiliza e quem contribuiu perde todos os seus recursos, todas as suas contribuições. É um horror. Mas é muito importante que a gente conheça as contradições da PEC 6, como que ela é uma PEC mentirosa, na sua essência, para a gente poder argumentar depois com as pessoas, com os pais de alunos, com a comunidade, porque não adianta ficar só, nós somos contra, mas não adianta ficar porque o governo está fazendo uma propaganda pesada nos meios de comunicação, usando o Silvio Santos, o Ratinho, para tentar ter apoio popular. Ele até mudou, ele não fala reforma da Previdência, ele fala nova Previdência. Então, ele está fazendo um trabalho de controle ideológico da população para a população, sobretudo, a mais pobre, defender o projeto contra ela. Só que ela não vai perceber isso, porque a propaganda é muito pesada. Então, nós temos que fazer a contra-informação aqui e é muito importante que a gente tenha os dados da falsidade da reforma, mostrando que não tem que fazer reforma nenhuma, não tem déficit na Previdência, ela está dentro da Seguridade Social, que é superavidária. que nós temos que discutir é a questão da dívida pública, da dívida das empresas como a Previdência Social, a sonegação fiscal, a desoneração, a taxação de fortunas, de grandes fortunas, de lucros e dividendos no Brasil, cobrar IPVA de quem compra barco, de quem compra avião a jato, helicóptero, eles não pagam IPVA. Você comprar um carro velhinho, você paga IPVA, você vai comprar uma lancha para colocá-la em Ubatuba, você não paga IPVA. Então, você tem de onde tirar recursos. Acontece que o governo fez uma opção de atacar os mais fracos e mais pobres para entregar o fundo previdenciário para os bancos. Eles terão muito lucro com isso. Então, vai ser agora, dia 7, eu acho que o Luiz passou o convite para vocês, todo mundo tem, dia 7, sexta-feira, às 19h, na Câmara Municipal de São Paulo. Nós estaremos coordenando lá os trabalhos, vocês estão convidadas e convidados. Quem for do interior pode acompanhar pelo nosso Facebook, lá, Carlos Janazio Oficial, você acompanha, que você vai ter muitas informações sobre essa reforma da Previdência. Está bom? Então, palavra aberta para vocês, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração, algum encaminhamento, é só usar o microfone. Fica só esse daqui, a gente passa para vocês. Luiz, quer ficar com o microfone? Depois, em seguida, a gente se dirige ao plenário. plenário. Você vai falar o nome, de onde é essa diretora, supervisora? Vou falar no meio, Luiz, lá no fundo. Adriana. Adriana, não? Cláudia. Cláudia Martinho, que é da POSP, ela é da conselheira da POSP. Boa tarde para todos. Eu sou também do mandato do vereador Celso de Análise. Eu só gostaria que a gente só relembrasse uma coisa, eles estão colocando essa questão da nossa aposentadoria, que eu acho um absurdo isso. Você sabe que, assim, eu, coordenadora, enquanto coordenadora da minha escola, desde 1995, eu não sabia que a vice, fiquei sabendo agora, que a vice-diretora podia se aposentar com 25, e a diretora não. por incrível que pareça, eu não sabia disso. É uma coisa que, eu acho que a rede realmente não sabia disso mesmo. E eu achei aqui agora um absurdo, porque o que a gente vê, o diretor correndo para lá, fechando o portão, tem diretor por aí que fecha o portão, abre o portão, lava prato, e as pessoas não reconhecem isso. E fora o apagar fogo que acontece aí, em cada escola, supervisores, e daí para frente. Eu só queria lembrar que, esse ataque está muito grande, e eu acho que a gente tem que lembrar uma coisa, que eles falam que nós temos vários privilégios, e eu acho que nem os deputados aqui sabem que todos os funcionários públicos, inclusive nós da educação, quando nós nos aposentamos, mesmo vocês que estão nessa aposentadoria aí, nós não recebemos fundo de garantia, nós entramos com o salário, e nós saímos com o salário, e ainda não é nem o salário integral, é o salário base, é o salário base que tira todas as, não é nem, tira a gratificação, tira, eu acho que isso, os adicionais, não é isso, aquilo, ou outro, então, e a gente, e se tira tudo, então, nem o salário integral não é, então, a valorização do profissional começa por aí, então, quando essa casa, e quando esses deputados, tiverem a hombridade que tem aqui, como o caro já nasce, de reconhecer o trabalho de todos, todos os profissionais da educação, e lutar a favor dele, com certeza, isso vai melhorar, e eu acho que esse fator aqui, é muito importante das pessoas lembrarem, porque, você se aposenta, as pessoas falam assim, você saiu com uma bolada de fundo de garantia, que bolada, que bolada, não tem nenhuma bolada, nem bolinha, nem bolão, é com o seu salário, é com o seu salário, inclusive menor do que quando você está, que você está lá na rede, então, só para a gente relembrar isso, que, e eu acho que é assim, eu acho que a gente vai ter que fazer essa, essa integração maior, e para fazer com que todos, realmente, estejam aqui junto com vocês, está bom? Muito obrigada. Obrigado, Cláudia, eu só queria dar uma informação, eu recebi agora o telefonema lá do plenário, que eles vão começar a votar o projeto agora, da privatização, e eu vou fazer um encaminhamento, uma fala, e depois vai levantar a sessão, ela acaba, então, eu quero aproveitar, esse momento, para que vocês possam estar indo lá, a gente pode voltar depois, mas para não perder, se não levanta a sessão, e só volta à noite, às sete, oito horas da noite, uma nova sessão, e daí, vocês já vão ter que ir embora, né? Então, eu queria fazer uma pausa, e até lá, depois a gente volta aqui, só para ver os últimos detalhes, tá bom? Eu vou fazer o pronunciamento. Vamos levar as baixas, pode levar. replantes, mas para os últimos detalhes, vão var, muito хорошо, voze, vou trabalhar, Obrigado.